Este rapaz diz que estava a poucos metros do local do acidente e garantiu que o motorista do ônibus estava em alta velocidade. Tudo, as pessoas apagadas estavam em altíssima velocidade, né, e na via não tem um quebra-mola, não tem um redutor de velocidade. Ele disse também que o condutor fugiu sem prestar socorro. A gente correu atrás do ônibus, o ônibus se evadiu do local. Ele não prestou o devido, né, o devido procedimento correto, né, que é prestar o socorro às vítimas. Ele não prestou, ele se evadiu do local, né, e quando ele se evadiu metros depois de nós gritarmos e implorarmos para que ele parasse, para que ele parasse, ele parou e já com a mão na cabeça, ciente do que havia feito. Muito abalado, o marido de Jéssica e pai de Jasmim, que morreram no atropelo, negou que a filha tenha se soltado dos braços da mãe e corrido para o meio da pista. Isso não aconteceu, ela estava na mão de minha esposa. E ele disse que a menina escapou da mão da mãe, que a mãe foi tentar pegar e ele atropelou as duas, ele está mentindo. Se ele deu esse depoimento, ele está mentindo, eu quero e gostaria que ele fosse sincero e falasse a verdade. E se ele tiver que pagar, ele vai pagar. Jéssica Santos, de 20 anos, e a filha, Jasmim Santos, de um ano e oito meses, foram atropeladas num ponto de ônibus no bairro de Cajazeiras. Josemar, a mulher e as duas filhas iam para uma festa na noite da última quinta-feira, quando aconteceu o acidente. O motorista procurou a delegacia horas depois e prestou depoimento. Ele não pôde, quando a criança passou à frente do ônibus, ele disse que não pôde conter, deter mesmo o veículo e aconteceu o desfecho final. A polícia vai ouvir mais três testemunhas e aguarda o resultado da perícia, que deve sair em 30 dias, para concluir o inquérito. Fizemos todos os tipos de perícia, inclusive rebocar o ônibus que eles levaram para a garagem e pedir perícia e principalmente também no tacógrafo para ver qual era a velocidade desenvolvida pelo mesmo na hora do fato. Obrigado. Obrigado.